Estamos aqui no restaurante Buda Beach, na orla de armação dos búzios, mas calma aí, não sei o que vou contar pra você, vai estar acontecendo aqui não. Será a nossa grande amiga, Lenice? Chega pra cá, Lenice. O que vai estar acontecendo aqui hoje, Lenice? Bom, hoje nós preparamos uma surpresa. Vocês sabem que o ano todo nós vivemos uma atividade intensa dentro da instituição com as nossas crianças especiais. E a gente resolveu fazer uma coisa diferente para os nossos profissionais, nossos técnicos, nossos professores, todas as pessoas que trabalham dentro da instituição. Então nós pedimos aí a força, né? De quem? Do Nani, do Jean, entendeu? Então eles vão patrocinar o almoço dos nossos funcionários. Hoje será uma surpresa muito grande, eles não sabem. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Não, não sabem. Então vamos ficar atenção aí que daqui a pouco eles estão chegando e vamos gravar aí a confraternização de fim de ano dos funcionários da APAE aqui. Associação de Pais e Amigos Excepcionais. E a van tá chegando, vamos ver aí a chegada deles. E a van tá chegando, vamos lá. Elenice, depois de um almoço maravilhoso aqui no Buda Beach, tem mais alguma coisa ou acabou? Tem, nós vamos agora lá pro Chiquinho participar do nosso sorvete. Cole liberou pra gente também uma sobremesa deliciosa pro pessoal poder degustar lá. A turma já tá ansiosa. E lá vamos nós. Tem muito mais aí pela frente. Vanessa, nos conte sobre essa parceria da Chiquinha, pai. A Chiquinho, desde que inaugurou, tem uma parceria com a pai. E é sempre uma honra pra nós receber todos eles aqui, as crianças. E pra nós é uma honra poder fazer parte disso. Nos fala um pouquinho sobre o endereço do Chiquinho, quem a gente tá vendo o vídeo, quem não veio ainda. Sim. A Chiquinho Sorvete é no centro de Búzios, é no shopping número 1, ao lado do Subway, pra ficar mais fácil localizar. Convidamos a todos pra vir experimentar o nosso sorvete, quem ainda não veio. E quem já é nosso cliente, a gente agradece a parceria também. Sem dúvida, você não pode perder um delicioso sorvete, você não vai se arrepender. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você lê toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. Uma iniciativa, TV Centro-América. Elenice, depois de um almoço maravilhoso, sorvete, sobre mesa tranquila. Tem mais coisa ainda, rapaz. Ah, esse passeio de escurna, gente, tá sendo tudo de bom. Olha só, a animação da galera. E aí amanhã ainda tem mais. A confraternização da Pai dos Funcionários, ela vai se estendendo a cada dia. Quando a gente consegue mais alguma coisa, vai acontecendo. E aí vai ficando tudo assim, maravilhoso. E eles estão adorando, né? Como vocês podem ver. Elenice, se você pudesse definir com poucas palavras, o que foi esse ano? Esse ano foi um ano de luta, mas muita conquista. Conquista de todos os termos, né? Tanto da parte administrativa, quanto da parte executiva da Pai. Os nossos assistidos sem palavras, pra dizer a importância que a instituição tem. Mas se não fossem nossos funcionários também, isso não aconteceria. Então só temos que agradecer a Deus, né? Pela vida deles. É o mínimo do que a gente pode fazer. Quero é agradecer a todo o patrocínio pessoal. A vocês que estão sempre nos acompanhando. Ao Budabit, ao Chiquinho do Sorvete. E aí vai esse pessoal também do bar com o André. Gente, tá sendo tudo maravilhoso. Só queria agradecer mesmo. E você que quer conhecer a Pai, ó. Avenida Greta, sem número, tá? A Pai Buzos. Agora com a mais elétrica, mais analisada da Pai, Sabrina Martins. Como que é pra você trabalhar com essa equipe? Cara, então, trabalhar com essa equipe é a coisa assim, mais assim, como é que eu vou dizer? Eu sempre fui coordenadora. Eu tenho oito anos de coordenação em serviço social. Mas pela primeira vez, tá sendo assim, muito gratificante. Pela primeira vez, eu tenho visto assim, como é que é o trabalho em união, em equipe. Né? E como que é o trabalho com amor, sabe? Porque essa equipe aqui é maravilhosa. Ela trabalha além do que ela precisa fazer. Ela trabalha além do que é aquilo que ela paga pra fazer. Trabalha com coração. Quem trabalha na Pai, é escolhido a dedo pra trabalhar na Pai. Não é uma pessoa normal, assim, né? É uma pessoa realmente, pra trabalhar com especial, com a pessoa com deficiência, tem que ser uma pessoa especial. Não pode ser qualquer um. Então, são pessoas aqui, essas pessoas aqui, ó. Trabalham realmente com amor no coração. Então, assim, é maravilhoso. É um trabalho que eu tô desenvolvendo diferente. E que eu tenho, assim, só tido muita, muita, muita alegria mesmo. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, preocupações que a gente fica no dia a dia. Né? Que a gente sabe que a gente é mantido pelas espécies, por todas as doações, vocês sabem. Mas, assim, é maravilhoso, gente. É muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho só a agradecer, primeiro, a Papai do Céu. E, segundo, a essa equipe aqui. Porque o trabalho, se não for em grupo, não funciona, não flui. E, segundo, a essa equipe aqui. E, segundo, a essa equipe aqui.